Fala rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Antes de começar esse vídeo, galera, queria falar pra você que gosta de acompanhar futebol e quer assistir o campeonato alemão ao vivo e de graça, faz o download do aplicativo OnFootball. O link vai estar aqui na descrição ou apenas aponte o celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela. Além de poder assistir os jogos da Bundesliga, você também pode escolher o seu time de coração e receber notícias e placares em tempo real. Cara, a única novidade que tivemos aqui hoje dentro do Fifão foi esse DME do Matthew Paulitano, que tem tudo pra ser um jogador bem interessante. O preço dele também é um preço que agrada. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do jogador, são duas resoluções. Você tem que fazer ali o Tactical Emulation, que vai te dar um pack Prime pequeno variado e tem também o Road to Knockouts, que vai te dar um pequeno raro variado de jogadores. Primeiro, o DME tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador da Napoli, um informe, a classificação gera 84 com a química 75, 19K no PS4, 18 no Xbox, 19 no PC. E o DME rumo ao mata-mata, vocês vão precisar de um jogador RTTK. Tá sendo utilizado aqui o Traoré, que é o mais baratinho do momento. Aqui nessa resolução, caso vocês tenham outro, vocês podem utilizar aqui. Aqui tá sendo utilizado um lateral, né? Se vocês quiserem utilizar o lateral, tá aí. É, ou se não, tem que fazer outro tipo de formação. Mas essa é a mais em conta, 40K. Então vocês vão precisar de um jogador do rumo ao mata-mata e uma classificação geral 83, né? 40K PS4, 43 no Xbox, 37 no PC. Olhando agora um pouco da cartinha do Politano. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, tá, rapaziada? Porque não tem muito conteúdo. É um cara que tá saindo muito barato, 57 mil coins. É um cara que tem velocidade, tem finalização, tem passe, o drible é bom, o físico é legal. E especialidades, ele tem o Finesse Shot, que é uma parada que tá sendo muito utilizada nesse FIFA. O cara tem 4 skills, 4 perna ruim, é esquerdo, tem 1,71m. Ele é alto no ataque, médio na defesa, o body type dele é médio. A velocidade dele é muito boa, a parte de finalização dele também é agradável. O passe dele é razoável, pode dar uma melhorada, né? Temos aqui agilidade e equilíbrio dele, que é muito bom. Reação legal, frieza ali, razoável. Defensivamente é triste, medonho, a estamina dele, razoávelzinha também. E é um cara bem legal, tá, rapaziada? Pra carta nesse estilo aqui, do jeito que tá hoje. Que carta que eu utilizaria? Provavelmente um Falcão, afinal de contas ele já tem drible, né? Então melhora a velocidade, melhora ali a parte chute e melhora o físico. Ou vocês podem utilizar o caçador também, né? Tem gente que vai utilizar o caçador. Fica interessante também. Esse jogador, ele tem a chance de receber um upgrade. Vale lembrar que são dois upgrades que ele pode receber. Ele pode receber um upgrade caso o Napoli passe de fase na UEFA Europa League. E ele pode receber um upgrade caso o Napoli vença três das quatro últimas partidas. Estamos aqui na Liga Europa, tá, rapaziada? Só pra que vocês possam ver como está a classificatória. Então chegando aqui na fase de grupo, vocês vão ver que eles estão ocupando a segunda posição. Aqui na segunda posição já não garante a vaga no mata-mata. Tem que disputar tipo uma repescagem, uma parada do tipo, pra poder chegar no mata-mata. Então eu não sei se depois que for lá pra essa repescagem, vamos chamar assim, vai se classificar, né? Por exemplo, aqui tá de laranja, vocês vão ver que quando tá de laranja significa eliminatório, é isso. Vai pras eliminatórias. Então eu não sei se vai, se ganha, né? O upgrade caso vá pras eliminatórias e das eliminatórias ele consiga se classificar pro mata-mata. Essa informação aí não deu, né? E aí esse cara pode upar caso vença três das próximas partidas. O último jogo deles aqui, eles ganharam, tá? Então aqui mostra a última partida, essa aqui no caso, né? Que foi vitória. Então eles já empataram uma, perderam outra e aqui ganhou. Então esse cara, ele tem que ganhar mais duas das próximas três partidas. Porque vocês vão ver aqui que no dia 21, ó, quinta-feira, eles ganharam de 3x0 do Legue Varsov. Então se por acaso o Napoli vencer novamente o Legue Varsov fora de casa, depois vai jogar contra o Spartak Moscou fora de casa e na última rodada enfrenta o Leicester dentro de casa. Tem que ganhar dessas três partidas pelo menos mais duas pra poder receber o up por vitórias. Então assim, eu acho que tem a chance, tá rapaziada? Se for um jogador que cabe no seu time, se for um jogador que você acredita no upgrade, mesmo com esses stats que tem hoje, já é um jogador interessante. Eu acho que pelo menos um up esse cara deve receber, tá? E aí ele deve ir pelo menos pra 86. Caso ele upe as duas vezes, ele vai a 87. Em relação ao mercado, rapaziada, a EA deve ter mandado esse DME mais baratinho pra tentar dar uma alavancada em jogadores 82 e 83, como aconteceu. Vocês podem ver que os 82 subiu 5%, os 83 subiu 9%, e a queda de hoje não foi tanto assim, né? Caiu um pouquinho, mas não foi tanto assim. Então os jogadores aí acabaram dando uma valorizada, porque a galera vai animar a fazer esse politano. E amanhã a gente deve receber o garantia seleção da semana. Então eles devem estar dando um upgrade, tentando fazer valorizar essas cartas, pra que amanhã eles possam mandar um garantia da seleção da semana de overall entre 83 e 84. Deve chegar amanhã então o garantia seleção da semana, tá? Agora sim eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho